E connosco, Miguel Lambertini! Ónico Balcato! Há chefes tramados, na verdade. Não é o caso do Dr. Filipe, que eu já vi que é boa gente e tenho o dom da palavra ao lado. Mas há chefes tramados. Por exemplo, ontem fui à San Cassec e cheguei lá e estavam duas funcionárias a discutir uma com a outra, uma barrerida, um barulho, uma coisa horrível. E de repente chegasse o chefe delas e diz Psss, nem mas parou! Isto aqui não é sempre para levar roupa suja. Eu agarrei os meus saquinhos e vim embora. Tive que ir àquelas lojas que há agora self-service, não é? Que é só máquinas. Porque agora, hoje em dia é tudo muito assim, não é? As máquinas quase vão substituir os humanos. Vai ser um bocado isto. Há portos, por exemplo, onde já não há um único operador. É tudo com máquinas. Para não falar dos call centers, por exemplo, não é? As pessoas ligam para lá e são só gravações de voz. A gente liga, não é? Por favor, diga à sua área de residência. Lisboa. Por favor, diga à sua área de residência. Lisboa. Por favor, diga à sua área de residência. Lisboa, porra! Entendi. Andorra. Não. 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 Não sei que hoje em dia é muito importante quem se vai safar são as pessoas que têm chamadas soft skills. Lá está. Tem que ter estas palavras no currículo. Porque é muito importante ter as palavras em inglês no currículo, não é? É soft skills, é achievements, é background, é troubleshooting. Troubleshooting então mata-me. Faz lembrar que eu me voa um mecânico e ele me fala de uma peça do carro que eu nunca ouvi falar na vida. Tipo, sei lá, Polia da Cambota. Polia da Cambota não é o nome de uma peça de um carro. Polia da Cambota é o nome de uma nova música do Sérgio Binho, do Máximo. Polia da Cambota é a camboça da polia. Polia da Cambota é a camboça da polia. Polia da camboça é o som a tantos. Eu podia ir ao mecânico da próxima vez e ele podia dizer que tinha um problema no troubleshooting que eu ia acreditar. Ui, Sr. Miguel, você está aqui com o seu background todo entupido, não é? Você assim vai dar a cabo do seu troubleshooting, não é? Para não falar das soft skills, que é uma miséria, não é? É terrível. Mas por isso é que hoje em dia é importante alegreir o trabalho, não é? Também é um bocado por causa disso que nós estamos aqui hoje, tentar avançar essa mensagem. Já que quase que é uma obsessão, hoje em dia é tão importante que até já há uma nova função nas empresas, não se sabem disto, que é o Chief Happiness Officer. Chief Happiness Officer. A pessoa responsável pela alegria dos colaboradores na empresa. Eu, por acaso, no meu tempo, quando eu trabalhava, como os meus pais dizem, que isto tinha outro nome. É que era... Recinto Vencimento. É isso. Mas hoje em dia não. Hoje em dia é o Chief Happiness Officer. É aquele gajo que tem que estar sempre alegre, não é? Porque ele é o responsável pela alegria dos colaboradores. Tem que estar sempre alegre. É aquele colaborador que chega. Manhã, oito da manhã, tu chegas e ainda estás com o server em stand-by, não é? Só queres ver o teu cafezinho. Ele entra na cópia e diz Bom dia, alegria! A única coisa que eu poteço fazer é agarrar-te na caneca com água a fervera e tirar-te para a tromba. Não é? Mas tem que estar sempre alegre. Sempre alegre. Independentemente das circunstâncias. Não é? Então, Pedro, tudo bem? Tudo ótimo! Vim agora no hospital. Os meus pais foram atropelados. Sem a vida! E tu, meu querido? Como é que tu estás? Isso é mais importante. Como é que tu estás? É horrível. Isto é aquele colega, nos tímulos radicais, quando está a fazer rapel, está toda a gente a rezar secretamente para que a corte se parte. E se vocês estão a pensar Para acaso a minha empresa não tem ninguém assim. É porque vocês são essa pessoa. Por isso, olha... Fiquem-se em países. Ah, não se esqueçam. 10 mil em 10 mil quilómetros vão mudar as soft skills ou mecânica. Ok? Isso é mais importante. O que é que isso queira dizer?